e vamos falar de amor a vida é comprometimento nas relações humanas na amizade no amor e sem comprometimento não há vínculo não há nada que prospere e sem um vínculo tudo se perde essa é a mensagem da poesia mais uma vez agradeço a sua visita ao meu canal curta compartilhe convite seus amigos ative o sininho e vamos agora para mais uma poesia vínculo gratidão e a vida só faz sentido quando a semelhança dos destinos se entregam ao vínculo do amor e eu gostaria de ser o vínculo o som do zinco a zoar o vento nas asaléias canção vaga e ser indefinida o muxoxo dos matagais e acordar por entre suas coxas por entre sussurros matinais ser como a terra preta inchada de flores rompimento de suas dores e de suas cores ser a folha virgem música vertigem o clarão da aurora porta aberta para oceania e te oferecer em teus lábios a loucura da poesia e oferecer em seu corpo o livro as palavras os sentidos os os balidos do sol o fogo a água mão e através do meu peito o pecado em carne viva louco e são e morrer embriagado em teus braços de paixão numa canção eu gostaria de te dar o meu olhar minha boca meus beijos meus abraços o meu destino atrelado ao teu destino e te conceder todos os meus laços te abraçando em regaços para que repouse o seu cansaço eu gostaria de dilatar meus poros na mistura do teu suor desaguar em teus olhos o gentil orvalho iluminar teus cabelos te dar o meu peito conceder todos os meus sentidos fincados como rochas no fundo do mar e eternamente me entregar a te amar a vida só faz sentido quando a semelhança dos destinos se entregam ao vínculo do amor a vida só faz sentido é a vida só faz sentido o tempo de sobe